Salve salve meu povo, tudo bem com vocês? Participação já aqui atrás Ó, ó, falando ó Participando do vídeo Como é que vocês estão? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite No céu você vai estar assistindo esse vídeo Espero que vocês estejam bem Vou gravar um vídeo aqui agora mostrando pra vocês como que estão Nossas matrizes de pavão e fazão Tá bom? E... Tem muita ave fazendo muda ainda, os pavões mesmo estão bem na muda Mas é tanto tempinho que eu não gravo pra vocês Então vou mostrar aqui E aí depois eu vou gravar em outros vídeos, beleza? Bora lá ver os bichos Ó, já que já estamos aqui Começar por eles, né? Aqueles pavões Aquela que tá gritando ali é a nossa fêmea mais velha Que é a portadora de branco Mãe de José Augusto Pavão Esse aqui é o Aladim Aladim II, né pessoal? Porque o Aladim mesmo tinha morrido A gente comprou esse outro aqui Aqui tá João Vitor Que foi aquele que eu ganhei lá do João Vitor Xavier E as fêmeas mais novas Duas dessas fêmeas são nascidas aqui ano passado Elas estão com um ano e pouquinho E as outras duas eu comprei de fora Essas que eu comprei de fora já tem dois anos e pouco Vão fazer três esse ano E elas já botaram ano passado E a nossa turminha de pavões adultos Reprodutores são esses aqui, né? São cinco fêmeas e dois machos Eu já dei mamão a eles, ó Eu acho que todas essas fêmeas vão botar esse ano Porque as duas mais novas vão fazer dois anos agora Então É possível que elas botem já Aqui pessoal, nesse viveiro Estão alguns pavões jovens Mas que são pra matriz também, ó José Augusto, nosso pavão Arlequim E aqui os três novos que eu comprei Eu acho que aqui no canal Eu nem cheguei a mostrar eles, eu acho É uma fêmea De pavão Arlequim Aquela lá atrás, ó E um casal de pavão branco Essa aqui da frente é a fêmea Aquele lá de trás é o macho Aqui tem que fazer um venerado junto também Esse macho é o macho reserva Ó José Augusto como tá bonito Esses pavõezinhos brancos e essa fêmea Arlequim Eles são dessa temporada que passou agora Então Eles estão mais com seis meses, mais ou menos Cinco, seis meses É E aí a ideia é que no primeiro ano as duas fêmeas fiquem com José Augusto Porque ele já tem um ano, né? Então Quando elas iniciarem a postura Ele já vai estar servindo E aí no ano seguinte eu vou deixar ele com a fêmea branca E o branco com a fêmea Arlequim Beleza? Bora ver os fazões E por que, pessoal? Que eu quero deixar o José Augusto com a branca e o branco com o Arlequim Porque eu quero tentar tirar Arlequim mais marcados Assim, com mais vazamento de branco Do que com penas azuis Então A princípio eu vou fazer isso E você cruzando o Arlequim com o branco Você tira, além de Arlequim, você tira branco também, né? Então Vai valer Da mesma Da mesma forma Se eu colocar o Arlequim com o Arlequim Eu vou acabar tirando muito filhote azul E eu não quero tirar azul deles Até porque azul já tem Baiias inteiras de azul ali, né? Ó, cheguei aqui nos fazões Vou começar aqui pelas Swing Hole Aqui tem um casal, ó Uma fêmea Ali o macho Tem outra fêmea lá em cima Aqui do Fazão Swing Hole A gente tá com um terno Eu tirei alguns filhotes deles Dessa temporada que passou Aí acabou que no final Sobrou só só dois machinhos Aqui tá o casal de Fazão Nepal Crista Preta O Fazão Nepal e o Fazão Swing Hole São do mesmo gênero E também é o mesmo gênero do Fazão Prata Que é o Lofura, né? Ó, ele tá fazendo o Muda Primeiro ano que ele tá colorindo Quando eles chegaram Eles eram muito, muito bravos, pessoal E agora eles tão mansinhos A fêmeazinha é muito linda Esse casal eu tirei muitos filhotes Tirei acho que 18 filhotes desse casal Aqui Tem alguns fazões adultos Ó, são dois machos E... Quatro fêmeas de fazão Dourado Esses machos Aqueles ali de trás, ó Que tem a anilhazinha no pé Foi o que o André me deu Esse vai ficar pra reprodutor Esse daqui tá disponível pra venda Com uma fêmea, né? Um casal disponível Mas eu tenho Muito fazão dourado, pessoal Então eu vou vender esse casal aqui E vou vender um outro casal Mais adulto também que eu tenho Aqui estão os canários Terminando a Muda Muito bonito Aqui tem três casais Eu vou ficar com aquele macho lá Que o André me deu também E com esse daqui E as três fêmeas E essezinho aqui tá disponível pra venda Se alguém tiver interesse Num macho já adulto Colorido de fazão canário Eles tão muito mansinhos, ó Olha como é que ele vem Pertinho da gente Tá muito lindo, né? Olha como chega perto, pessoal Muito manso Também ganharam mamão hoje E ali as três fêmeas, ó Aqui tem a primeira baia A gente faz um Lady Esse já tá bem adiantado na muda Bem colorido já Aqui é um macho adulto Com três fêmeas adultas Essa baia eu já comprei eles assim Já formados assim Esse macho com três fêmeas Padrão muito bom Muito limpo Fechei aqui a portinha Aqui tá o Chico Chico é o velho conhecido de vocês Faz um dourado carvoeiro Os dourados é o que tá com a muda Mais atrasada ainda Tá com três fêmeas também E aqui tem outro terno, ó Esse também já tá bem adiantado na muda Tá bem colorido já Faz um dourado Esse tá com duas fêmeas Tá muito bonito Esse aqui eu tô pensando em vender, pessoal Esse casal aqui Porque Como eu falei Eu ganhei aquele outro macho do André, né E aí eu vou ficar com três baias De fazer um dourado A princípio não teve muito problema Ficar com três Mas Se aparecer interessado em comprar Um casal Eu vou vender esse aqui também E aqui tem a outra baia De faz um lady Eles são mais jovens Ele tá colorido pela primeira vez Esse ano Aqui é um casal, ó Uma fêmea também, né E lá o terninho A outra fêmea E aí então A gente tá com duas baias de faz um De faz um lady, né Totalizando Dois machos e cinco fêmeas Dos adultos, né Tá com três baias de fazão dourado Totalizando quatro machos E nove fêmeas E tá com uma baia de fazão Canário Com três casais Aí o fazão Suinho e o fazão Nepal É um terno de Suinho e um casal de Nepal E tem os fazões Venerados também Estão lá embaixo Num outro viveiro Vou lá mostrar pra vocês agora, né Eu mostrei ali em cima Junto com os pavões Tinha aquele macho Reserva De fazão Venerado E aqui embaixo Tem uma baia De uma vez pra vocês As perdizinhas chucar A gente tá com uma Uma fêmeazinha Canela Acho que é uma fêmea, sim Aí tem aquela ali Que é uma perdiz rufa Ou roja, né Aí tem uma coloração Um pouco diferente E quatro chucarzinhas Das tradicionais Que eu ainda não sei Se são machos ou fêmeas Estão muito bonitinhas, ó Olha a diferença da canela Pra cinza, pessoal Legal, né Aqui estão os fazões Venerados, ó A gente tem dois machos E quatro fêmeas Nessa colônia Eles estão convivendo bem juntos A maioria aqui é jovem A gente só tem uma fêmea Que é mais velha Mas já é tudo novo Vai botar A maioria das fêmeas Vai colocar pra primeira vez Esse ano Os machos também são novos Naquele macho Que a gente tinha antigo Aquele macho De fazão venerado Que a gente tinha mais velho, né Que era o reprodutor aqui Acabou que ano passado Meu pai deu um Um óleo com a porta ali E ele acabou fugindo E esses fazões voam Voam muito Nossa, como garnizer Tanto ardido, né, gente Mas aí foi isso, pessoal Os fazões E pavões Matrizes, né Reprodutores Pra essa temporada Vão ser esses aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Forte abraço pra todo mundo Não esquece de deixar o joinha E o comentário aí pra gente Valeu Um abraço pra todo mundo Tchau, tchau